Já vivi tantos feridos, mas tua voz me acalmou. Era pra ser apenas a instalação do serviço de internet, mas se transformou em um show de talentos. E amar os seus limites. Quando eles fizeram a instalação, eu fiquei aqui embaixo acompanhando junto com o meu filho. Aí eu perguntei quem que era o tecladista, falaram que era o Ricardo. Eu convidei o Ricardo pra tocar, depois que ele terminou, o Gil ainda tava fazendo os testes e o Ricardo já tinha terminado o serviço dele. Perguntei se ele não queria tocar o piano. Até o Adilson já tinha vindo, olhado pro piano, admirado, perguntei até se era ele o tecladista. Ele falou que não, que ele era baterista, né? Aí com muita vergonha, muito sem jeito, o Ricardo foi, lavou as mãos e começou a tocar o piano. No início eu liguei pra Priscila e falei, olha, para o que você tá fazendo, vem pra casa, porque você não vai acreditar no que tá acontecendo. Ao chegar em casa, há surpresa. A dona do piano é recebida com uma das canções preferidas e não consegue segurar o choro. Foi algo tão lindo, tão maravilhoso que nós não tínhamos como não agradecer a eles de alguma forma. Com a internet devidamente instalada pelos talentosos funcionários, Priscila então decide publicar um vídeo nas redes sociais, pra contar sobre a emocionante surpresa. Só escutei aquele hino maravilhoso, sendo tocado por uma pessoa maravilhosa, por vozes incríveis. Você não tem noção, gente, no vídeo a voz não tá tão incrível quanto pessoalmente. Parecia, pareciam anjos cantando. Não demorou nada para o vídeo viralizar na internet. Os instaladores ficaram assustados com toda a repercussão. A gente nem sabe como lidar com isso ainda, pra falar a verdade. O que tá bacana é que a gente tá sendo bastante conhecido. A gente vai em vários locais e daí o pessoal olha os rapazes na internet. Os comentários dos amigos, de novos amigos que fizemos. A amizade que nos aproximou entre nós, né? Já recebemos mensagem da Inglaterra, né? Num jornal britânico. Recebemos mensagem do Japão, na família que tá lá, mandou mensagem pra gente. A Argentina, hoje os meninos comentaram que receberam mensagem da Argentina. Então assim, o Brasil todo também mandando mensagem pra gente. Só virou motivo de preocupação quando o vídeo foi parar na mesa do chefe da equipe. Nós achávamos que nós íamos ser demitidos em estar tocando em expediente. Mas na verdade nós já havíamos acabado o serviço. Ninguém podia imaginar que de um serviço de instalação de internet fossem descobertos tantos talentos e também surgisse uma grande amizade. Hoje, os três instaladores voltam à casa dos clientes que se tornaram amigos. Sempre pude te sentir, mas nunca soube como procurar Você chegou sem avisar Me fez sorrir, me fez cantar Me deu o dom da vida Hoje é dia de folga dos rapazes e de reencontro com os clientes que viraram amigos. Os instaladores não vieram sozinhos. Trouxeram toda a família para estreitar esse laço de amizade. A gente já entrou em mais de duas mil casas aqui, sei lá quantas, desde que a gente está trabalhando, né? Mas pessoas especiais, poucas, poucas. Dá para contar nos dedos de uma mão. Hora de mais um show, assim, na sala de casa, com a família reunida e uma música perfeita para essa roda de novos amigos. Amigos para sempre é o que nós iremos ser Pra primavera ou em qualquer das estações Nas horas tristes, nos momentos de prazer Amigos para sempre 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 Amigos para sempre